Olá e sejam muito bem-vindos eu sou o Aki galera continuar com nossa companhia aqui o de Europa e universais for e tudo E aí E aí e para pegar os caras E aí e é bem morreu E aí E aí E aí E aí e se ele mesmo eu sou bem anjo dezoito eu não de almoço e para isso que ela tava movimenta e a patroa movimenta por favor aí obrigado e nem sim algumas rebeliões acontecendo é nada preocupante E aí e a vida ainda não tá fácil não em cara e a deixa eu fazer ser nessa parte que eu quero e território que eu quero não vai complicar minha vida ainda e provavelmente eu tenho que descer para cá para pegar esses exércitos aqui senão vai complicar a minha vida também esse exercito o que esse exercício tá ok E aí E aí E aí o cara olha o mandato caiu muito rápido fala sério e eu te ajudar a pintar o atalho no meio que que a então eu tô fazendo a guerra quando eu pego só e eu tô descendo então com ele então E aí uma menos não consigo pegar isso aqui rapidinho deixa eu melhorar a relação com esse cara com esse cara aliás esse cara e você também e não há convertendo coisas e eu vou vir para cá para ajudar o cara é não implodir é tão perfeito a God's sake não morra meu regimento é que de alguma forma eu tô perdendo também mas não preciso disso aqui mas um advisor morreu é claro que foi o cara que não poderia ter morrido aí tudo bem mas eu guardei isso aqui poder pegar ele e um national arrest e 34 anos e o tipo de techo oi tá tudo errado e a disciplina correta do tutu acho que eu tenho um empréstimo para pagar e pegou o seguinte e eu até quero fazer divisão com esses caras aqui e se pegar isso tudo de você deixa deixa eu dar um clínico aqui e eu de fato vocês fazer divisão com esse cara aqui então isso aqui está ok mas o principal é e a e tá bom agora eu não quero ficar pegando beijing sempre então pegar beijing e eu mesmo vou fazer core e os meus vassalos aliás não vou fazer melhor vamos lá você corta aquilo ali na toda essa parte de cima aqui e eu não consigo fazer cor então não vou pegar é isso aqui e aí e e e primeiro aqui ok é isso com vocês e o ming o crap eu preciso de e de um cara desse Com Ming Eu quero toda essa região aqui Só deu isso? Uau Na verdade nem isso Essas três Quero eu ir pra 100% contra Ming E pegar aquilo ali ou não Ming na verdade é o seguinte Fazer sim nessas coisas Ok, montei, vou tentar fazer mais um pouco de voz cor contra esses caras Enquanto isso a gente vai Vai ficar um pouco de De Homens aqui Se na verdade Tá aqui mesmo Eu não tenho um problema Tá vindo pra cá Vamos tentar dar stake wipe nesses caras E aqui toquei E aqui toquei Que vai isso aqui Você vem pra cá Os caras ali Vem pra onde? Pra cá Tem Na real Esse cara pode ir pra lá Caramba, Ming Isso dá muito trabalho Sério 98 ainda Felizmente é impossível Pra ganhar mais um pouco desse cara E aí 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 Eu faço pensando se não compensa mais pegar pego mesmo Essas províncias de mim As províncias de mim pra lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Como eu queria poder pegar Essa ideia E aí 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 Eu quero muito Pegar beijing Porque eu não quero ter que lidar com aquele forte lá de novo Então É melhor pegar beijing Porque pegar essas coisas aqui embaixo E aí E aí Tem um forte aqui também E aí É trabalho pegar, né Depois que é isso Vamos pegar beijing Vamos pegar essas coisas O tratado não tem como fugir muito disso aqui não Acho que o tratado não tem como fugir disso aqui Então é isso aí Deu uma grana aí Perfeito É isso E com vocês Oh crap Eu já tô pegando beijing Que nem Yes beijing Ok Ok, agora sim Vamos lá Primeiro com você Pass Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tem que dar para pegar mais alguma coisa Não é possível E ainda sobra muito more score Aqui é possível Não tem como pegar mais nada Dá para fazer talvez Dessas ilhas aqui Que não vão fazer diferença na minha vida mesmo Aqui Pegar lá Isso é melhor Perfeito Então passo com você Perfeito Eu vou gastar meus pontos aqui Aliás Não necessariamente Eu vou Primeiramente Entregar isso aqui Para Yu Deixa eu ver como Yu tá Fazendo core Fazendo core aqui É Acho que eu posso entregar Para Yu Yangzhou Yangzhou é considerado Seu território É isso Eu não sei se eu entregar Para Yu Grand Promise Yangzhou 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 não acontece nada Que coisa Tá ok Esse lugar que eu vou ter que fazer cor Lugar que eu vou ter que fazer cor Não Não necessariamente Vou se entregar para Yu Yang Como que Yu Yang tá Isso aqui fazer cor Tá rolando Isso aqui não Isso que eu poderia ser De Yang Acho que eu vou ter que dar Beijinho Para Yang Beijinho E agora eu posso Ficar com o resto Pra mim Deixa pra cá Pra cá Pra cá Na verdade Você pode Oh God Mas que vai dar muito trabalho Depois Mas esses exércitos Vão dar muito trabalho Depois Ok Isso aí Tudo 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 Mais Tudo em Cami Etc E Elas Ainda Tá Na 11h Precisa Saindo Cara É Fazer muitos Caras Não Estão Saindo Tudo Tudo No No Letai de Moosburg O próximo Agora que eu vou atacar Provavelmente vai ser você Uau Você é aliado de todo mundo What the fuck Você então Aliado só de Lanão E é você Certo Vou declarar guerra em você Ming e Lanão vão vir Perfeito Pegar Começando a ficar sem opção Ming Daqui a pouco Ming vai explodir também Então posso ficar tranquilo Eu tenho Infantaria Aqui Mais um aqui Um pouquinho De atrição A mais Que eu gostaria 05 3 1.3 Na verdade Pode ir pra cá Mais uma Graninha Continuar Investindo Em Manpower Agora Manpower Mais Manpower Mais Manpower 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 What? Marrocos Foi reduzido A isso aqui What? O que Que o Marrocos Tá fazendo Aqui Então tá aqui em cima Então ele não tivesse lá em cima Eu iria atacar ele agora Mas enfim Não vale a pena Vale a pena entrar aqui em Songhai Mas eu acho que se eu atacar Songhai Essa maldita colisão Nunca vai se desfazer Então eu vou segurar mais um pouco E não vou atacar Songhai Por conta disso Quero talifar Fist Productions Não Quero pontos Moderno Chá Kewa e Teodoro São aliás Da Moderno Chá O que O que É O que Cara Vou ter que construir Spineatwork Nem será Caramba Eu não estou preparado Para a próxima instituição Que é Enlightenment Eu preciso de universidades Eu não me lembro Quanto tempo demora 12 meses É isso aí E você tem que estar na Europa Bom, isso não vai acontecer Porque eu não vou mudar para Europa Mas o fato é Eu vou ter que espalhar Algumas universidades Para conseguir O Enlightenment 193k De menos Power Só Todo mundo De novo Desse Malditos Nossa Nápoles Não está Do papai E etc Tuiar está gigante Olha aqui Aparentemente A Holanda Não vai ser Formada Cara Que bagunça Está isso aqui De fato Vai ter os otomanos No meio Em 1700 Galera Em 1700 Na verdade Eu não vou pensar Um pouquinho Eu ia falar Que em 1700 Eu ia ativar Meu Minha era dourada Mas eu não sei Se vai valer a pena Talvez eu segure Mais um pouquinho É 94 Um Universidades Um Espaços é tudo completo na verdade acabou de ir e é meu tratado com a gripe britain e quebrou aliança comigo o atafo e colocou que me odeia o ato tá bom então né e assim sim e talvez fosse hora de procurar outro aliado o dragão meio que gosta de mim mas e quais e você me odeia assim por muito e na Suécia não vai rolar e eu não sei com outro país forte talvez e aí não não a gente vai ter que procurar depois bom deixa eu encerrar esse episódio meu nome é o Aca muito obrigado por terem assistido aquele abraço até mais tchau tchau E aí